Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui hoje para mais um grande vídeo aí galera Galera, ontem foi dia 22, a gente inteirou aí um ano de canal e tipo, eu recebi uma coisa ontem galera que tipo, tem palavras me falar o que eu senti na hora, tá? Foi uma emoção muito grande cara, muito grande mesmo Ontem eu ia fazer uma live de comemoração de um ano de canal e tudo Só que a minha internet estava muito ruim, tá? Aí eu estava um pouco chateado com isso em relação a isso aí, minha internet estava ruim Aí, de repente eu recebo um vídeo galera que... Cara, eu fiquei emocionado galera Tipo assim, eu não... Esperava isso tudo Eu peguei o vídeo da galera que mandava pelo WhatsApp para mim Eu peguei, baixei para o meu computador, renderizei eles aqui Do jeito que eles me mandaram Vou mostrar para vocês galera, mas... É... O que eu recebi? Primeiramente, eu agradeço muito, muito de coração mesmo a todos vocês Para participar do vídeo cara, é... Tem gente que eu nem imaginava que estaria no... No vídeo... Estava... Cara... Coisa do outro mundo cara, coisa do outro mundo Eu vou mostrar para vocês Vou mostrar para o vídeo, para vocês agora, tá? Para a gente comentar aí, tá galera? Vamos lá para o vídeo? E aí 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 Eu te amo, papai Eu te amo, papai Parabéns mesmo, tá eu aqui, o Yu Tiago Shadow aqui Parabéns, o ano do canal E muitos likes pra ti e tal Yu, olha aqui do meu lado direito, então Bertolino, cara, parabéns aí pelos teus um ano de canal É isso aí, cara Mais um ano, mais anos virão, beleza? Falou Tamo junto E aí, galera, beleza? Quem fala é o FG Estou fazendo esse vídeo em comemoração Ao nosso grande amigo Return Chef Que ele tá fazendo um ano de canal E gostaria de dar os parabéns pra ele Que é uma pessoa simples, humilde, bacana Batalhadora E que ele consiga vencer muitos obstáculos E superar muita coisa na vida Abraço pra ele Fica com Deus, Returne Aqui é um abraço do FG Forte pra você, cara Continue sendo assim Amigo e gente boa E aí, Chef? Tudo bem com você? Estou aqui porque me chamaram para parabenizar o seu canal Que está completando um ano Enfim, um ano de canal Não é pouca coisa já Ainda mais 10 mil inscritos em um ano Não é pra qualquer pessoa Então tudo o que eu te desejo É muita sorte, paz, amor, felicidade AdSense no YouTube Que o canal continue crescendo aí Com toda essa força E que você me justiça dessa pessoa humilde E batalhadora que sempre era Conheci o canal há pouco tempo Mas já aprendi a gostar do canal Aprendi a gostar da Chef Family E tamo junto aí pra qualquer coisa Já tô seguindo por isso aqui Mandando esse salve É nóis E você fez um canal muito bom Você criou Você teve aquela indicação Você quis Você teve aquela raça E você na live Sempre teve aquele apoio Dos inscritos Aqueles inscritos Que você sempre quis Aquela família E você sempre quis O pai de parabéns Os primeiros Do ano de canal Que ainda segue E a gente possa fazer Mais Mais E mais Parabéns Isso Filho novo Passa Valeu chefe Tamo junto E aí chefe Beleza Aqui o Arqueiro Verde Eu gostaria de parabenizar você Pelo ano de canal Cara Muito sucesso Tá muito massa E vai ter muito mais Não para por aí cara Nem pense em desistir hein Eu sei que Vocês youtubers Passam muitas dificuldades Principalmente no começo Então Se você desistir Eu vou atrás de você Cara hein Vou mandar uma flash Em você E falar Você falhou com esta cidade Ou melhor Com o Youtube né Então Valeu cara Muitas felicidades Muitos inscritos aí Um ano de vários outros Quero mandar mais vídeos Para você hein Abraço Parabéns chefe Por um ano de canal E muito sucesso Para você Falou maluco Beleza Aqui quem fala é o Aris Estou aqui para dizer Um feliz aniversário De um ano de canal Se for pensar É uma meta muito grande Que você atingiu Tanto tempo Se gravando vídeo Para o Youtube Animando a galera Assim que assiste Seus vídeos E gosta De seus vídeos Por exemplo Eu não acompanho Seu canal Há muito tempo Mas eu já gostei Muito Eu conheci seu canal Numa live de Pixelmon Por exemplo Mas eu só vim aqui Para dizer um feliz aniversário Para você Parabéns Por essa meta grande Que você alcançou E é nóis Falou Chefe é chefe Chefe Aí Muitos sucessos Aí no teu canal Cara Que você continua Sendo esse cara humilde Que você é Esse aí é excepcional E é isso aí Espero que no Segundo ano Do canal A gente chega no 100k E a gente faz A gente faz O churrasco de anil Entendeu Então é isso aí Um abraço aí Do Adriano PH Valeu Falou Fala chefe Beleza Eu estou aqui Para te desejar Um parabéns Para o teu canal Um ano Um ano de canal 10 mil inscritos O youtube tirou Os inscritos seus Eu sei Triste Mas que nesse próximo ano Venha Um 100 mil 200 mil 300 mil 1 milhão Que todas as pessoas Do mundo Se inscrevam no canal Queria te agradecer Também Porque trouxe muita alegria Para mim Durante esse dia Então Valeu Fui Pelo um ano de canal Vamos lá Vamos chegar a 3, 4 anos Eu quero que continue sendo assim O melhor youtuber do mundo Para mim Você foi uma inspiração Para Eu estou pensando agora Eu mesmo Em fazer meu canal Inspirado em você Valeu pai Te amo Beijo Parabéns chefe Muita alegria Muito sucesso Nesse aniversário no canal Você merece muito Porque você faz tudo Para a gente Sempre com muito carinho Com muito amor Enfim Que ganham aí Mais 2, 3, 5, 10 anos De canal Para a gente poder curtir bastante Beleza Tamo junto Valeu E chefe Fui Fala galera Beleza Aqui é o chefe E estamos lá Tudo Tudo Beleza Marotene aqui mais outra vez Tudo começou Uns meses atrás Quando começou o chefe E eu perguntei, ah vamos criar o grupo do whatsapp, aí eu perguntei, liberou, criei e fui colocando o pessoal, os primeiros acho que foi o Carlos, o Isaac, e eu acho que o pessoal, e desculpa, o grupo tá, foi criado, acho que foi em janeiro, e hoje tá com 70 membros, Então, só vim pra parabenizar meus rechef, mais outra conquista, e que venham mais outra ouro, e sorpresas tão por rima, abraço galera, obrigado que teve vídeo, visto esse vídeo e fui! Nossa, o aula tava bugado aqui galera, eu tinha, cara, não tenho, palavras, pra, descrever o que que eu senti nesse momento, tipo, nunca esperava uma coisa dessa né cara, é, Nossa, é, na verdade eu não sei nem o que falar, eu nunca fui, fui bom em, em palavras assim, muitas vezes, muito sábio, mas tipo assim, eu quero agradecer a todos, pra galera que, se penharam aí, fizeram aí, se dedicaram seu tempo, poder fazer, esse vídeo aí, nossa cara, é, Cara, tinha pessoas ali, tinha pessoas ali, que eu não engenharia, que eu estaria ali, ah, tava Leona Nias, cara, pra quem não conhece a Leona Nias, um amigo meu de muito tempo, que eu conheci no Mentinho 2, Tava o Castor, Bertolino, cara, Thiago Shadow, que era, que jogou com a gente aí também, o FG, cara, nossa cara, Arqueiro Verde, a galerinha do WhatsApp, Nossa cara, é, sim galera, é, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, mais pra poder agradecer, tá, a esse pessoal, que fez o vídeo pra mim, se empenhou, pra poder tá fazendo esse vídeo, eu quero agradecer, muito, muito obrigado mesmo, tá galera, por ter, feito esse, ia ser, feito esse, isso aí pra mim, por confiar em, em mim, por, tipo, é, 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 muito massa, você, pegar e, e ver, que a gente, é, e. Inspira as pessoas, e, a gente, com, o convívio, a gente, faz, a, as pessoas mais alegres aí, tá galera, vamos ver os neníoseos aí, do, do, WhatsApp, a gente tem um grupo no whatsapp, eu gosto muito de conversar com os inscritos e eles entram lá, a gente brinca e tal, conversa, quando dá o tempo eu vou lá e entro lá a gente brinca, conversa pra caramba aí não sei, tipo assim, não tem palavra certa pra dizer como isso foi especial pra mim, tá? tá aí aonde eu tiro minhas motivações pra estar trazendo vídeo pra você todos os dias que muitas vezes, muitos me perguntaram, cara, é ah, chefe, por que que você grava aí vídeo e tal, às vezes no feedback não tá bacana tá aí, por que que eu pego e trago os vídeos, tá? independente de se eu chego tarde, se eu chego cansado em casa eu pego e vou gravar um vídeo pra galerinha amanhã tento sempre mudar os jogos, tá? penso, sempre trago os jogos que a galerinha pede ah, vai lá, indica pra mim, ah, tá aí que esse jogo é bacana queria ver no seu canal beleza, vai lá e busque e trago só pra poder alegrar aí a todos, tá galera? tipo muito obrigado tá, a todos tá galera, foi foi um ano muito bom é, gostei muito e espero que a gente passe anos e anos aí junto, tá galera? nesse ritmo aí tá, a gente sempre conversando batendo aquele papo aí sempre trazendo vídeos bacana pra vocês tá quero agradecer muito, muito muito obrigado aí a todos vocês que empenharam aí tá galera? muito obrigado mesmo, cara então é isso aí galera falou e até a próxima e aí e